Mais uma da minha marca é o Baile do Pazinato, sim! O Baile do Pazinato, todo mundo vai dançar Não tem nada em que tenha, já ouço o povo aguentar Quem tá lá dentro não sai, quem tá fora quer entrar E o gaita e o mete o dedo fazendo a gaita arrancar Não tem nada em que tenha, já ouço o povo aguentar E o povo aguentará Não tem nada em que tratam ологicas de anarquias O baile do paus e nato São o especial de proeira Tem bolacha, tem vinho E sangue, tem café de chaleira Tem vinho de garrafão Canhaçada a noite inteira E a gaita velha do Beto Vai chorando na vareira Vai rompendo gaita velha Vai rompendo gaita velha Vai rompendo gaita velha Vitora a noite inteira Vitora a noite inteira